São da história da Ginaside, com quase 400 pessoas. E agora vai começar ali a apresentação da Luísa Maia, na paralela, Marcela Meirelles. Ela fez o Jäger agora, pegou bem, agora ela vai pro parque, bom parque. Agora ela fez um que preparado, ai! Ela errou o que preparado com meia, tava indo muito bem a Luísa. Mas sofrou essa pequena falha e... Agora ela fez o que preparada, fez o Stauder. Chinês, cumpriu as exigências obrigatórias da paralela. Agora ela vai se preparando pro final da série. Preparando pra saída, saída cravada. Foi muito bem ali a Luísa Maia...